Cláudio Bezerra, a gente sabe que no trânsito todo mundo é um pedestre, mas a população precisa colaborar, né? Com certeza. Hoje, inclusive, quero elogiar vocês que fizeram o programa Contra a Conta, onde falaram a respeito do ciclismo. E realmente, assim como existe muito motoqueiro que anda totalmente irregular, no ciclismo também tem. E onde eu observo, eu sempre paro e recomendo que usem realmente os equipamentos que tem que se usar, que é luva, capacete, andar com um tênis fechado e os sinalizadores. Porque, por incrível que pareça, o capacete aparenta ser frágil, mas ele já salvou muita vida. E houve vários casos já de gente que perdeu a vida, infelizmente, por falta desse capacete que acham que não presta.